Eu te machuca sim 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 Essa é a nova do lascar A mulher que ia dar nada Tá toda pegando fogo Doida pra dar uma embrasada Tá dançando que nem louca O pique tá gostosinho Eu te machuca sim Eu te machuca sim Eu te machuca sim Eu te machuca sim Essa é a nova do Lascar, pra mulher que ia dar nada Tá toda pegando fogo, doida pra dar uma embrasada Tá dançando que nem louca, pro pique tá gostosinho Eu te machucazinho Eu te machucazinho